Mano, é o seguinte, estamos aqui com um vídeo que eu já queria ter gravado, velho, há muito tempo aqui no canal, porém sempre que eu ia tentar fazer isso, eu não conseguia, porque como tá no título, a gente vai tá reagindo ao top 1 global do Codio Bay. Eu por que eu não conseguia, mano? Porque sempre que eu ia tentar ali reagir ao cara, eu não encontrava o canal dele, não encontrava nenhum vídeo dele, se ele fazia live, se ele tinha algum canal do outro, mano, eu nunca encontrava nada a respeito dele, tá ligado? Então hoje, finalmente, sim, eu encontrei o canal dele aqui, tem vários vídeos, inclusive, e o cara posta vídeo faz muito tempo já, mano, fiquei surpreso, porque, velho, eu não achava, não achava, talvez esse cara aqui, se eu não me engano, ele já, ele tava com outro nome antes, tá ligado? Então talvez seria por isso que eu não consegui encontrar, só que agora eu coloco o nome dele verdadeiro, vamos dizer, do mesmo, do canal dele, eu consegui encontrar, tá ligado? Que é, ó, só se diga, a gente vem aqui pela card de líderes, servidor do top 1 global com mais de 50 mil pontos, mano, 50 mil pontos, é doideira, velho, é o Illusion Alive, Alive, é esse cara aqui que a gente vai tá reagindo hoje, mano, o cara tem 50 mil pontos, 50 mil pontos, e pelo que eu vi ali no canal dele, não é a primeira vez que ele pega top global não, tá ligado, mano? Se não me engano, ele já vem pegando top global um bom tempo, tá ligado? E, velho, o cara é diferenciado, mano, o cara é diferenciado, e a gente já vê aqui, ó, que arminha que ele tá utilizando, é, MT9, será que ele é o MT9? Mano, eu não assisti nenhum vídeo dele, eu só assisti o comecinho ali pra ver se era ele mesmo, tá ligado, e mais nada, só isso, não assisti, tipo, uma gameplay inteira, eu quero tá reagindo com vocês juntos aqui, pra gente ver, mano, como o cara joga, até lá, se o cara joga campeira, se o cara joga ruxando, é isso que vai tá vendo hoje, beleza? Se você for novo, mano, faz igual o outro cara que acabou de fazer, clica o botão em vermelho, que você não vai se arrepender, todo dia tem vídeo novo, às 1h, até 6h, só conteúdo diferenciado, se você não curtir esse vídeo, no final, você pode se inscrever, beleza? E, mano, vamos vir aqui, ó, bora sair do jogo, porque hoje a gente não vai tá jogando, e sim, a gente vai tá assistindo ao bravo, se liga desse cara aqui, galera, e lusam a live, beleza? Eu tô aqui inscrito no canal dele, como eu disse, ó, falei pra você, só assistiu o comecinho desse vídeo aqui, mais nada, ele tem 6 mil inscritos, o canal dele vai tá na descrição, bora dar uma moral lá, ó, ele faz live, mano, aqui, ó, Cheating Rank, Call of the Dead Alive, 10, top 10 em 24 horas, as ideias, que isso? Será que é que é outra conta aí, conseguiu pegar top 10? Não sei Top 3, load 2, é, do global, e aqui, ó, Nugged My Way 2, Hashtag 1, Ladder Board e Code Mobile, ele fala que ele pegou o Nugged, sendo o top 1 global ali, é, do jogo, beleza? Bom, bora tá vendo esse primeiro aqui, mano, a maioria dos vídeos dele são, é live, na verdade, né? Caraca, ele faz muita live, 6 horas, 2 horas, 5 horas, caraca, meu parceiro, bom, Bora ver esse primeiro aqui, que é ele pegando o Nugged, mano, deixa eu dar o likezão aqui, descaradão, botar aqui desde o começo, eita, ele perdeu essa partida aqui, mano, bora ver, deixa eu aumentar o som aqui, e vamos ver como o cara joga, mano, vamos ver como o cara joga, velho, olha lá, Power Break, ele tá falando que ele vai vingar isso? Oxe, já mostrou direto no Nugged, isso? Ixi, ele joga de Chopper, mano, ave maria, ele joga de Chopper, caraca, velho, mostra a jogabilidade aí, parceiro, tá, ele pegou o Nugged, ele pegou o Nugged, e pelo jeito ele joga no iPhone, né, ele joga no iPhone, provavelmente, não é iPad, é um iPhone mesmo, ou é iPad? Caraca, que HUD estranho, mano, caraca, que HUD estranho, ó, oxe, o que aconteceu? Caraca, acabou pelo tempo, Ele não vai mostrar o Nugged, o que é isso? Ah, ele não vai mostrar a gameplay? Ah, agora começa a partir de verdade, E tá pega Mano, eu não tô conseguindo, tipo, descobrir o HUD dele, ele joga com três dedos Ah, ele tá mostrando direto nos Nugged, não, vamos ver outro, vamos ver outro Ele não mostra a partida em si, tá ligado? Ele só tá mostrando os Nugged, aí é sacanagem, pô É doideira, bora voltar aqui, ó, cadê? 7 horas, 5 horas, qualquer coisa, a gente vem entrando numa live aqui E assiste ele, tá ligado? Jogando, aqui, ó Aqui, aqui, achei, 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 ele joga de Alba também O cara joga de tudo Illusion Alive, agora sim, agora sim vai mostrar ele jogando, mano Ele joga de tudo Mano, o HUD dele é bem diferente Não sei que HUD é esse Parece três dedos, tá ligado? Toma Aí, toma Isso, parece, vai com calma, mano Ah, quase, se ele matasse o outro, mano Parava Nossa senhora, meu parceiro Olha, também o HUD, tipo, dá arma pra faca Que isso, não é de não, mano? Ó, puxou pra esse keeper Dá pra perceber que ele joga muito na capa, tipo Não é de glitch e tal Nossa Que slide Caraca, mano, a arma dele não treme, velho Não treme, olha isso Nossa senhora, que isso, mano Também que ele joga, mano Ele joga muito na estratégia A estratégia, velho Toma Passa na frente não, fi Os caras conseguem trocar, velho Mano, esse cara, ele deve jogar muito tempo, velho Muitas horas, de verdade Cê é louco, velho Caraca, tipo, os highlights focados realmente na gameplay, tá ligado? Aqui tem, ó Ele joga de MX9 Que é a arma que tava ali na No leatherboard dele, tá ligado? Aqui a gente viu Se pá, a MX9 é a arma principal dele Não sei Bora ver Não deu pra ver a jogabilidade dele em si ainda, tá ligado? Eu quero ver o Ele joga o chão, que nem louco, fi Ó, ele do Sanzy Dora Mano do Sanzy Dora Musiquinha Caraca Depois a gente vai ver uma parte na live dele, tá ligado? Que é algo mais sem edição e tal Tá, agora dá pra ver melhor Agora dá pra ver melhor É louco Nossa Caraca, a mira dele gruda, fi Gruda Olha isso Papo Eu ainda não descobri que HUD é dele Não descobri, mano E ele rusha, tá? Pelo jeito ele rusha Não joga, tipo, 100% parado, não Caraca, mano Hum, pirou Quase se levou outro Olha E ele joga, tipo, 20, 30 de ping, tá ligado? Ai, quase morreu Morreu o marotão Morreu o marotão Papo Que isso? Nossa, mano É, porque a KKSP tava boa Ah, KKSP Ave Maria Quando ela tava boa Será que ele passou por participando do Mundial, mano? Não lembro Não sei se ele participou do Mundial Nossa, ele joga um Mundial também, né, velho? Olha isso Aí Respeta Não, aí, aí pinou Caraca Caraca, mano Ó, que da hora essa edição Ó Ó Ó, da hora, da hora, da hora, da hora Aqui deu pra gente ver ele jogar um pouquinho melhor, tá ligado? Tipo, porque ele realmente pegou a arma aí e saiu o chano, mano Aqui ele tava, ó Top 5 Guzmich Bora ver uma partida, uma live dele? E daí a gente consegue ver ele jogando mesmo, tá ligado? Sem edição, sem nada, mano Bora ver aqui, ó A gente vai analisar o vídeo com chave de ouro, velho Ó, ele tá jogando de peacekeeper Ah, ele joga que se a gente destrói só? Ou não? Ah, ele joga mais se a gente destrói Olha lá, velho Será que é por isso que ele consegue subir muito ponto, velho? Olha isso Ele só joga que se a gente destrói Ó o slow dodge dele Ah, ele joga com time fechado Time fechado, tá ligado? Só joga Ele só joga que se a gente destrói, mano A live inteira Caraca, mano Eu jurava que ele jogava mais dominação hardpoint, velho Ó, mano Eu entrei em outra live dele aqui, velho De 5 horas Que ele fez dia 24 de agosto E nessa live aqui ele tá jogando hardpoint Hardpoint, dominação, tá ligado? Então pelo jeito Ele não só joga SD Tipo, tem live que ele só joga SD Que provavelmente são as lives que ele foca ali pra realmente subir Pro global Porque ele ganha mais pontos SD e tal A gente vai fechar, difícilmente vocês vão perder Só que dessa live aqui ele tá jogando dominação hardpoint Inclusive agora a gente vai ver aqui, ó Future walls, mano Hardpointz Vamos ver ele jogando Vamos ver ele jogando Ele vai jogar de sweet blade agora Pelo jeito Deixa eu pular aqui, ó Bora ver, bora ver Porque, mano, bora conversar, tipo É legal o sensor de destroy e tal Porém, como é o nosso objetivo hoje Ver como que ele joga mesmo Se joga habilidade, movimentação e tal Acho que hardpoint Vai ser melhor pra gente ver, treino Bora ver aqui, ó Sweet blade ainda, mano Cê é louco Agora sim, mano Agora sim, velho Sweet blade com o turpinzinho ali de caladona Tá roxado que nem louco Fui só roxado que nem louco Quero ver só uma movimentação, mano E o rede dele até agora Eu não entendi qual que é o rede dele 3D, 4D Cê joga no iPad Acho que não é iPad Não sei É diferenciado Diferenciado Ó, mano, foi deletado Olha, mais dos pixels Os caras tudo em cala, né, velho Os caras aqui fechados Tá roxado, mano Isso Ah, não foi deletado Aí moscou, aí moscou Moscou Pra ver se ele vai roxar agora É, pelo jeito ele só vai cuidar dessa parte Ah, não, ele vai roxar É, ele vai cuidar dessa parte Nossa, boa Mano, ele grava Nossa senhora, o cara é rápido Caraca Bora, mano, só roxando aí Ó, eles já foram o próximo Travado o próximo ponto já Os caras voando na cala, tá ligado Os caras jogando na zoeira, velho Imagina se os caras jogando na série, velho Bora, mano, tá roxando aqui, né, louco Calma Mano, esse cara deve jogar muito tempo por dia, velho Ih, mano Puxa, mano Nossa Nível de azar aqui do meu, velho Vamos dizer Esse cara deve jogar tipo 12 horas por dia, velho Só de live joga isso, terei assim Com os 8 horas de live Imagina o 9 Caraca, GG Não tá na mãe não, mano Nossa, Thomas espremiu, parceiro Levou todo mundo, levou todo mundo Quase levou outro, velho Só não foi levou porque tava mangado O que eu percebi, velho Ele é mais focado na precisão, tá ligado Tipo, ele não faz muita movimentação e tal Pelo menos Até agora eu não vi ele fazer muita movimentação Mas ele é muito focado na... Realmente matar, né, mano A precisão ali e tal Jusotac 5 Nossa, jogou muito agora Jogou muito agora Avisou do jogo Ele sabe exatamente onde os caras tá nascendo, velho Sabe exatamente onde os caras nascem, velho Já imagina que vai sair um cara dali, ó É na em cima lá, mano Levou? Nossa, foi deletado agora Cara, você bem... Você bem... Mera que 10 na real Caraca, velho Morreu Que isso? Ah, foi zoar e morreu, velho Ah não, mano O cara foi zoar e morreu, velho Mano, você tá concentrado pra ver ele jogar, de verdade Nossa, que isso, velho Que hip-farm-meado é esse? Tô esperando cair e pegar alguém Ô, mas o que vocês estão achando, cara? Vocês acham que o cara joga muito? Vocês acham que o cara joga mais estratégia? Comenta pra mim o que vocês estão achando dele, velho É diferenciado, mano Achei ele muito diferenciado De verdade Ele nem campera muito Mas também não ruxa tanto É meio o termo dos dois, tá ligado? Doideira Ele sabe exatamente a hora de recuperar A hora de segurar o Pokémon A hora de ruxar Tem muito vídeo de jogo pelo jeito também Porque ele sabe que os caras estão nascendo Mano, eu gostei, velho Gostei do jogo dele O time dele também é uns bravos Só tem bravos no time dele também, né, velho Morreu Não dá pra refair no tempo É, não dá respawn Não, não, cara Deu a volta Ele tentando varar alguém Ó, tá vendo aqueles Imagina o cara vai naquele lá atrás Vai, que o time dele Não deixa um pra ele, velho Senão ele já tava com umas 30 kills aí, velho Boa Levou O cara passou na cal Caraca, não sobra quase nada pra ele, velho Ih, todo mundo errou Purificador Tá achando Nossa, jogou muito Jogou muito agora Um de vida Papo, meu Deus Ele segura o recuo muito bem, mano Apesar que a suit break Eu acho que não tem recuo Mas ele segura muito bem, velho Levanta todo mundo Ó o prefário Ó o prefário Hum Aí não dá Aí não dá Puxaram pra ficar do atrás, velho Deus, mano Que partida é essa? Olha isso Nossa senhora Olha o controle Que esse cara tem, mano Ah, que doideira, parça Ele é 3x também, tá? Usa tamper Usa tudo que... De 3x, velho Bora, mano Ruxa ali Se eu voltei, mano Não perder ainda Vocês vão ver Quase levou ainda Nossa, se ele tivesse A vida dele, ele matava, mano Ó, mano, lá em cima Só na campeonagem Ó, mas o time dele É muito bom, mano É muito bom Tipo, ele não consegue Fazer muito aqui o seguido Porque o time dele Ele levava todo mundo já, tá ligado? Ó, já vi o passeio na esquerda Já tava vi o passe ali, ó Vai, vou essa próxima Vai, vou essa próxima Agora o cara vem entrar Levou É, pelo jeito ele é o BJ, né, velho Olha o time dele Ele levava todo mundo Nossa, qual, qual, qual Nossa Nossa Meu Deus Os caras zoando aqui, ó Aí, trocaram Os caras zoando Os voando, velho Caraca, eu juro lá Os caras só jogavam Sempre precisam dar sério, tá ligado? Levou, levou Caraca, consegui morrer, mano Levou todo mundo Meu Deus Isso, vá com calma aí, parceiro Levou todo mundo Meu Deus, mano Ninguém Os caras conseguem sair do ferro, velho Aí já não dá Nossa, esse money de meia que desce Tá dando trabalho pra ele, hein Caraca, 4 horas de partida, mano Olha as kills que os caras roubaram dele Ele tá com 32 kills, mano Ele tá com umas 40 e pouca já Porque os caras roubaram muito a kill dele Em cima Levou E ele é cheio de dados pré-fara também Estão percebendo? Tipo, ele continua Atira Continua atirando ali Dependendo Do momento ali, literal Pra tentar dar o pré-fara, mano GG, pô Dê-lhe GG, velho Que isso, mano Deu pra gente ver melhor, hein, velho Como que ele joga agora? Ficou MVP? Não, não Ficou MVP Deu pra gente ver como que ele joga agora melhor Mano, joga bem Joga bem A gente dá pra perceber que tipo Ele não é nem muito chador Mas nem muito camper também Ele é meu termo ali Comenta bem o que vocês acham dele Você acha que É... Cara, pro top 1 global O cara é muito demais Você acha? Pô, top 1 global É... Achei ele joga Assim mais ou menos e tal Deixa seu comentário, sua opinião O que você achou sobre ele O canal dele vai estar na descrição Ilusalive Cara, joga bem, mano O cara é um monstro O cara tem 50 mil pontos, né Doideira O quanto esse cara que joga Tipo, em questão de tempo também, tá ligado? Você é louco Joga... Em questão de tempo Em questão de jogabilidade também Porque eu achei ele... Joga bem, mano O cara joga... Dá pra perceber que ele tem Visão de jogo, tá ligado? Acho que... Ele joga muito ali na... Ele sabe a montar os preços, tá ligado? Acho isso da hora E aí esse vídeo vai ficar por aqui Se você quiser mais vídeo de Rakt, mas Comenta pra mim, por favor Que eu vou começar a trazer, tá ligado? Se você quiser que eu pego uma classe dele aqui Comenta pra mim também E é isso Falou Z Fui, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, mano